Música Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite Vai ser um dia atrás não deste senhor, atrás, não é que ele está, há alguns por aqui, é ataque de costas A mesa final do 10K para o torneio 7, presença de escrita para o campeão já arrancou, está ali os primeiros segundos estão a rolar Os mais de, dezenas e dezenas de portugueses que estão lá em baixo já estão a disputar a meia hora o dia de hoje Alguns deles já caíram e eu não vou dizer no plural, vou ser otimista, mas tem pelo menos Miguel Lopes, Smash Dogs Caiu às mãos de Luís Faria, estávamos dentro da mesma mesa e teve, posso já adiantar, 7-6 contra Rei-Dama e bateu o Rei Portanto, muito boa sorte àqueles que ficam lá em baixo, vamos tentar com esses paixamentos Ou depois, para nós, se não ganharmos potes tudo, não é? Recolhemos as taxas todas em Olinicol, não levámos nenhum piso, devemos os pistos todos, pode ser bom Desde que acabem, não é? Desde que acabem, não está tudo bom Desde que acabem, não está tudo bom É isso mesmo, acompanhem tudo no Live Report Foguem-se até a próxima